O que é isso? Essa é foda, hein? Essa música tem mensagem de ti Bota o bucetão na reta que eu vou te tacar a piroca Bota o bucetão na reta que eu vou te tacar a piroca Sequência do joga-joga, sequência do joga-joga É um grito penetrante, burradeiro na tua chota Sequência do joga-joga, sequência do joga-joga Guadilha, eu creio que eu sei que você adora Ah, 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 ah Vem na posição da ah Aqui no praia de favela, ela tá querendo putaria Aqui no praia de favela, ela tá fudendo os cria Vem piranha, vem calica, vem, vem piranha Vem calica, vem sarando o bucetão na croque com o peito de tinta Vem, vem piranha, vem calica, vem, vem piranha Vem calica, vem sarando o bucetão na croque com o peito de tinta Vem, vem piranha Eu tô dancendo o baile a noite inteira Eu já tô toda suada, tô toda suada Não tá calor comendo, sol comendo, sol comendo, sol comendo Solto agora eu vou dançar, vou dançar, vou dançar, vou dançar pelada Dançar pelada, vou dançar pelada Tira, 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 tira Tira, tira, tudo tudo Vem com essa pelada Que tudo tá suadinha Vem com essa pelada Vem com essa pelada Que tudo tá suadinha Vem com essa pelada